MÚSICA 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 Que uma mulher tão bonita como você faz chorando aqui solitária? Eu achei que eu tava... que eu tava aqui sozinha... Melhor. Fique com ele. Você é daqui? Não. Nunca te vi antes. Você... é descendente de quem? Por que não falamos mais sobre você? O que ou quem seria capaz de entristecer uma mulher tão bonita como você? Eu já ouvi falar sobre você. Você é Miramis. Uma jovem e linda mulher que sempre fez tudo pela família. Se deu, se sacrificou e só recebeu a ingratidão em troca. Como você sabe? Mas você tinha outros planos. Estou errado? Sempre pensou grande. Achava que iria se casar. E finalmente ter tudo o que merecia. Mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Pela primeira vez na minha vida. Alguém me entende sem eu precisar dizer uma palavra. Eu... Eu... Tudo o que... Tudo o que eu pensei. Tudo o que eu planejei. Nada deu certo. A única coisa que eu tenho de boa na minha vida é meu filho. Ele está me abandonando. Eu tenho medo de perder em Rod de vez. É que meu marido, ele é inútil. Eu estou me sentindo tão sozinha. Parece que Deus me abandonou também. Talvez aí esteja o problema. Como? Você é tão inteligente, Samir Habes. E ainda não entendeu? Deus... É a gente que faz. É a gente que escolhe. É tudo aquilo para que damos valor e poder. Você... Você pode se tornar o seu próprio Deus. Nunca mais... Depender de ninguém para se sentir valorizada. Simples. Não? Sim. Até a próxima! Ah. 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 Você tem uma vista muito bonita daqui. Bom olhar o mundo assim. Do alto. Vê as pessoas pequeninas, iguais formigas lá embaixo. Eu posso fazer o nome. Ser bem mais que um simples caçador. Eu só não vou te matar, porque você me deu uma grande ideia. Eu só não vou te matar, porque você me deu uma grande ideia.